Foi, tá gravando Pessoal, primeiramente, muito obrigado por ter passado o convite Dessa entrevista pra mim E vamos falar de 7 e 1 Que é o lançamento de vocês Eu queria começar perguntando um pouco Sempre pergunto um pouco isso pra apresentação Pra quem tá conhecendo vocês agora Como é a história de vocês? Como foi que formou a banda Vital Brasil? Então, a Vital Brasil é uma parada bem antiga Sim Que, na verdade A Vital Brasil é o motivo de eu ter contato com a música Eram meus amigos de escola Que eles queriam montar uma banda E ninguém quer ser baixista, né? Aí basicamente Aí basicamente eu tava falando Você quer tocar baixo? Aí eu, por que não? Aí eu comprei um baixo Aí antes de saber qualquer coisa Saber qualquer coisa sobre teoria musical Saber qualquer coisa sobre nota Eu já era membro da Vital Brasil com o Vinícius Em meados de 2012, 2013, talvez É, 2011, talvez E foi nesse cenário escolar que nasceu a Vital Legal E como é que é Nesse caso, como é que vocês se conheceram? Vocês já eram amigos na época? Como é que foi? A Língu Não 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 Virou Já foi Oi? Não A gente tá tentando passar na paz de colega Mas tá difícil Uma década ainda se conhecendo Mas tá complicado Acho que vai ficar nisso mesmo Legal E a música chegou através de vocês dois Por meio de família De amigos Como é que ela entrou na vida de vocês? É, pra mim foi Pra mim foi através de família Assim Dos dois lados da minha família Tem músicos Mas o lado da minha mãe Leva mais como ofício Então ficou isso Muito mais próximo Depois entrou meu padrasto Que é músico, produtor e tal Um baita músico Um baita produtor opcional E aí isso acabou aproximando também Aliás Um ponto crucial Legal E você, como é que foi? Então Eu Tinha A turminha Do metal Na época da escola Fazia de adolescente E meu contato com a música Era basicamente esse Era a forma dos meninos se expressar O mundo daquela música pesada E serem Os esquisitos da escola Eu me identificava com isso Até que Surgiu a ideia deles Fazer uma banda Pra revolucionar E serem os meninos malvados Trevosos Essa coisa que todo mundo Quer ser nessa época Todos jovens Todos jovens tem essa fase Eu ainda tô não Aí Foi nisso que Me Basicamente convocaram Pra tocar baixo E foi nisso que eu comecei A olhar a música com esses olhos Com Não só ouvir Mas Tentar interpretar Tentar entender De uma forma mais técnica Sim E Falando sobre o 7 e 1 Como surgiu essa música? Como é que foi a criação dela? Cara Quando eu compus 7 a 1 Cara Foi basicamente Assim Um momento muito conturbado Assim Porque era Copa do mundo Era esse 2014 Eu tava esperando o que era isso É Então Mas aí Tomou um monte de coisa Que aí Basicamente Era um momento difícil Eu tava fazendo muita coisa Ao mesmo tempo Aquele momento Você saindo do médio Entrando na faculdade Trabalho Ensino técnico Aí tinha outros cursos também E aí No meio disso Rolou o 7 a 1 Assim E aí Acho que foi A virada de chave Não a virada de chave Mas tem um ponto Marcante Que é o dia Do 7 a 1 Óbvio E aí Eu acabei brigando Com a minha namorada Da época Por conta disso Que ela Ela não levou muito a sério O 7 a 1 Igual eu levei E aí Juntou esse momento Todo E eu fiz essa música E aí A gente acabou Deixando Essa música Guardada Há muito tempo Era até Uma piada interna Da banda E tudo mais E agora Que a gente Tá lançando o disco Vai lançar O disco Completo A gente falou Vamos resgatar Essa música E foi aí Que a gente Acabou voltando A tocar Sim Cara Interessante Que o 7 a 1 Foi tão marcante Em respostas Sua namorada Que é o único jogo Que eu vejo Que tem um verbete Na Wikipedia Só pra ele Não só O 7 a 1 Vai ter muito bizarro Convenhamos Esse dia Bom Vocês mencionaram Que essa música É uma faixa Mais rock and roll De vocês Com riffs pesados Teclados Quais foram As influências Que levaram vocês A essa nova sonoridade No caso Dessa diferença Então Quando ela nasceu A ideia Não era ser Tão influenciada No rock and roll Tinha bastante Base na bossa Em coisa mais brasileira Mas Conforme a gente Foi resgatando Foi Tentando dar uma nova roupagem Pra ela Acho que foi assim Que a gente usou Um pouco de Art Monkeys Talvez Um pouquinho de A gente tá ouvindo Muitos selvagens Na procura de ler Na época O terno Talvez Foi de onde a gente Pescou um pouco Pra fazer a nova roupagem Dela E uma coisa Que muito artista Passa por isso Eu acho Que é a questão Do desafio De conseguir ser original De buscar a inspiração Mas conseguir chegar Numa originalidade Isso pra vocês É um desafio Apesar de se inspirarem Ou as pessoas Conseguirem criar uma marca Pra banda Acho que não Acho que não Acho que é Naturalmente original Claro que tem Influência de tudo Que é canto Você acaba percebendo isso Você acaba percebendo isso Mas o lance todo De soar original Acho que É muito natural É difícil Por exemplo A gente Comparar com algum Sempre que vai explicar Sobre a Vitor Brasil Agora que a gente Tá lançando Vai ter o que mostrar E tudo mais Mas antes de De lançar E de mostrar É muito difícil Eu sempre fico Meio perdido Assim No todo De tentar achar A fonte Porque Quem ainda ou não Como é o processo Lerou muito tempo A gente passou muito tempo Tocando outras coisas juntos Toda bagagem Meio que A gente vai pegando Vai agregando Coisas pra gente E É bom que Ficou um trabalho Com bastante Personalidade Então Hoje em dia É até difícil Olhar pra trás E pensar Eu tava inspirado No que Pra fazer isso aqui Sim E Falando nesse contexto Não só do 7 a 1 Mas Você falou sobre inspiração Como é que costuma Nascer uma música De vocês Vem de Vocês vão muito Pelo que vocês Estão Estão sentindo Estão enxergando ali Ou vocês vão mais Pelo que tá em tendência No mercado Por exemplo Acho que os dois caminhos Assim Porque a gente Quer ser feliz Mas quer pagar a conta Também Exatamente Então Acho que Acho que O O pop O pop O pop conceito Aí acho que Tá bem nesse meio termo Assim Sabe Não deixar Quem a gente é E também Não ser só a gente Pra meio gato pingado A gente tocando pra gente A gente quer fazer O sol palatável Pra todos Mas Sem Sem se meter muito Se meter um pouquinho Talvez Depende do preço É Esperando o melhor lance Depende de quanto A conta de luz Tá custando Mais do que deveria E Pessoal Com a saída do baterista O Pedro Falcão Ele foi pro Japão Agora né Como vocês estão lidando Com essa despedida O que isso tá significando Pra banda No momento Nossa Oi Não Eu vou falar Se quiser Apesar do 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 Isso né Ter mais tempo De Pedrinho na vida Eu Eu Fui muito Impactado Com Foi parte de uma banda Com ele Até porque Na família do Norman Sempre teve Os grandes músicos Que a gente apreciava de longe E as grandes bandas Que eles formavam Uma delas Era o Três Cruzeiros Que é um baita de um Power Trio Três monstros tocando E o monstro da bateria Era o Pedro Que a gente via O som dos caras Meu Deus Isso é surreal A gente nunca vai ser A gente nunca vai ser assim Até que chegou a época De começar a gravar o EP As ideias iniciais E eu me via no estúdio Com o Pedro Eu ficava Meu Deus Não é possível O que isso que ela tá fazendo aqui Eu no lugar nem não via Mas Nossa Um baita ser humano E um baita músico Ele trazia uma influência Completamente diferente Pra todo som que fazia Ele trazia muita cara dele Pro som Então A digital dele Tá Tá muito bem inserida Em tudo que vai ser lançado Nesse primeiro trabalho Legal E você Como é que você tá Em relação a isso? Cara Como a gente disse No texto lá É É um momento novo É um momento de Despedida Mas também De dar oi Assim né Então mesmo que a gente Tava falando tchau Pro Pedro A gente também Tá esperando um momento Muito novo Pra gente Então Faz parte da vida Esses ciclos Mas assim Se por acaso Ele voltasse Pô Ia ser maravilhoso Pedro A vaga Continua sua Tá bom Pessoal A gente tem que falar Tá abrindo o RH Tá bom Se expõe E manda a mensagem Então Essa vaga É vitalícia Vitalícia Então Cara É triste Porque ele tá longe Também É um amigo Então Tem tudo isso Sim Claro Mas só de ter deixado O processo dele Do álbum Tudo mais Já foi ótimo E a música Ela também tem uma coisa Toda a arte Por cima Ela consegue Tem sempre um potencial Pra transmitir uma mensagem Não só pra conscientizar Pra transmitir mensagem mesmo O que vocês esperam Que os ouvintes sintam Quando ouvirem Sete a um Interessante Eu Acho que eu tenho Uma coisa formada Assim Eu acho que Quando a gente Pensou Inclusive Boa parte Dessa música Do arranjo Dessa música Foi feito Pelo Henrique Guimarães Que é o produtor Vulgo meu padrasto A gente acabou Fazendo isso tudo Muito junto Então Até então Essa música Tinha uma versão Muito boa Igual o Eron Tinha falado E tal Mas depois Que ele botou a mão Virou um Um rock Uma coisa Bem representada Então Eu vejo um lance Que tem que ser divertido E visceral Tem que ser Escutando um braço Na cabeça E curtindo mesmo Sem necessidade De 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 se identificar Com todos os versos Mas de Sentir a música Ali Num todo Assim Sabe Sim Esse ar De briga Da mulher Adolescente Que ela tem ainda Que é Esse toque Quase que humorístico Da música E se faz Bastante presente Sim O videoclipe Também Ele foi uma experiência Meio sensorial Que vocês tentaram Passar por ele Como foi a realização Do projeto dele A partir de vocês A partir de algum produtor Como é que foi É A partir de uma reunião Em conjunto O Vitor Furlan É o diretor Do clipe Então A gente se reuniu Escutou a música E tal Sentiu A vibe toda E é justamente Acho que O que eu tinha falado Do lance Juvenil E visceral Então A gente está Num parque De diversões Armada Com Armas De De rolhas É esse tipo De destruição Que a gente Estava planejando Carrinho de bate-bate Esse tipo de coisa Escutando essa música Acho que é isso Você não pode Sair batendo Dia de fúria Mas você pode Correr no parque Escutando essa música Um dia de fúria Controlado Um dia de fúria Contido A forma de extravasar Basicamente isso Isso aí Isso aí ia ser ótimo A consulta de psicóloga Ia ser ótimo Então Era até a próxima pergunta Sobre o Vitor E o Henrique Como é que foi Trabalhar com eles Pô É muito É O palácio do Vinícius O quase nosso Mas Eu também Mas assim É muito Claro É muito tranquilo Assim Porque A gente já convive junto Há muito tempo No caso do Henrique Do Do Tolkien Então Como as músicas Nascem Acabam pré-produzindo E tal Mas depois Ele dá Dá a cara Dá um charme Tem música que ele altera mais Tem música que ele não altera tanto Mas acho que O convívio E o jeito Que a gente Trabalha Nisso É muito orgânico Flui muito bem Quer falar sobre o Sim Especialmente sobre O Henrique O palácio do Vinícius Ele vai ficar sendo Sem referência Sim Pelo fato De eu ter iniciado Na música Basicamente Na casa dele Quando eu estava Começando a tocar Ele também Tocava muito pouco tempo Quando eu comecei E sempre teve Essa figura Do Tolkien Do músico Formado ao nosso redor Assim Eu sempre tive Muita admiração Muito respeito Mas ao mesmo tempo Um pouquinho Muito De intimidação E sempre Que eu ia trazer Alguma coisa Meu Deus Pô Vai ser só porcaria Tipo Não estou fazendo nada Ou aqui Eu exagerei E isso foi muito bom Que fez parte Do processo de maturação Como músico mesmo Como instrumentista E um cara Tão gabaritado Perto E Vinícius Você nunca chegou A ser expulso de casa Por causa de reunião Criativa não Não Por esse motivo não Por outro sim Por outro sim Por esse não Complementando Que você tinha falado Do Vitor Do Furman Só pra deixar registrado Também Cara Mesmo esquema Ele é um amigo Muito próximo Nosso Da faculdade Então O fluxo De trabalho De organização E tudo mais Foi muito bom O conceito Visual Basicamente Todo da banda É a fluidez dele Inclusive A última música Que a gente mostrou Que também Foi ele Que fez E a ideia Que ele continue Sendo essa cara Visual E cara O lance todo É que ele entende A química Da banda Da música E tal Assim O Furman é basicamente Um membro da banda Que não pisou no palco Com a gente Se ele tocasse bateria Se ele tocasse bateria Nosso problema Estava resolvido Já E uma pergunta Apesar de vocês Terem essa ligação Com música Pela família Pelos amigos A música Foi a primeira Escolha profissional De vocês Ou se tiveram Outros pensamentos Antes de seguirem Pela música A minha Era pra ter sido Mas não foi Acho que a Deirão Também Não Nunca é o plano Mas acaba Que é uma coisa Que te puxa De uma forma Que você acaba Não se vendo Fazendo outra coisa Tudo que você Pensei a fazer Fora da música No fundo Você está pensando Eu estou pensando Nisso aqui Caso a música Não dê certo Tipo assim Tudo que você Pense com o plano Principal Na verdade É sua alternativa É verdade Eu sou formado Em publicidade E o Eirão É formado em RH Esse é meu ofício Fora da música Então ele já está Selecionando O próximo baterista No caso Estamos fazendo Algumas entrevistas Por aí já Tem alguns nomes Muito bons Surgindo Logo logo Vai ter coisa nova aí Acho que o Eirão Não se deu muito bem Caso o Eirão Também não esteja Muita vontade lá Com os amigos novos dele A gente pode conversar também Isso aí E nesse caso Para finalizarmos Vocês têm É um jogo de curiosidade Vocês têm alguma curiosidade Ou um fato interessante Sobrando que os fãs Não saibam ainda Que eles possam contar Alguma curiosidade De vocês O Eirão vai ter Com certeza Eu acho que eu tenho É Só precisa fazer a corte Depois Como a gente está falando Sob 7x1 ainda Vamos acertar A esse tema A gente achou Recentemente No YouTube Você não estava torcendo Para a Alemanha não Mas a partir do quarto gol Estava eu e minha esposa Hoje em dia Minha namorada Na época A gente estava assistindo o jogo Ouvindo a playlist do Ramis Ele já tinha desistido E começamos a ouvir A coisa da cultura alemã Já O Brasil A gente redescobriu Recentemente Que o arranjo original De 7x1 A versão posta nova Existe no YouTube Dá até um pouquinho De vergonha alheia Ouvir hoje em dia Será Era tudo de bom Na nossa vida Mas enfim Está lá o registro Para depois Quem quiser procurar É engraçado Vai ser legal Comparar as duas versões A versão no build Desculpa, tá bom? Pensando que a gente Relança com a arranjo original E um pouco mais de técnica Mas enfim Vai ser uma curiosidade bacana Daqui ao tempo Quando tiveram as duas lançadas Você mesmo? Cara Eu não sei São tantas coisas Não tem Mas Sai a primeira Que vem na sua cabeça Cara Tô tentando Assim Não pode falar Pega a segunda Eu nem Vou heró Tem várias No bloqueio Acontece por causa dele Ele já tá aqui Borbulhando Em vez de um dia criminoso Em Santo André Certo Lola Paluz Do bar A gente abriu Foi o Hall Sejas Cover Sim E eles eram a única banda Que tinham Ele tinha um camarim Tinha um camarim E tinha um isopor Com bebida Um isopor cheio de bebida Muita coisa boa E o resto da banda Só tinha água Das bandas Eu tinha mais duas bandas Eu acho É Mas os drinks Só era do Raul Sim Aí Como reparação A gente decidiu roubar O isopor do Hall Sejas Cover A gente colocou alguns drinks Na bag Você e o Dami Colocaram muita coisa Eu acho que eu roubei uma água Porque O eurocípio O culpado até o final Mas eu queria participar Do delito Mas eu não queria ser O culpado Casar grandes danos Então eu roubei mais uma água Mas eles roubaram coisas De maior valor Eu usei maior teor alcoólico Acho que eu roubei duas cocas Foi tipo isso Bom, que bom que ele nunca Vai ver essa entrevista Não, não sei Por aí É só no foto Se você é da assessoria Do Raul Da produção Você já sabe quem procurar Vinícius Eu só peguei lá A gente faz o pix Qualquer coisa Os 150 E o que eu falo Gente Hoje uma pergunta Para você poder finalizar Se vocês Falaram que vocês têm Outras profissões E tudo mais Eu sempre deixo Uma pergunta mais reflexiva Para o final É nesse caso Seria parado Para pensar Como é que seria A vida de vocês Se vocês não tivessem Conhecido a música Seria mais chato Talvez mais barata Não, isso com certeza Com certeza Muito mais barato Mas não ia ter graça Ia ter conhecido Outros países Com certeza Mas não teria graça Mesmo com mais dinheiro Mais viajado Mais recursos Eu não teria graça O que equilibra aí O que? Bota na balança O que não equilibra Vocês teriam várias coisas Se não teria graça Bota na balança Mas a tal dessa graça Pesa muito Tanto que cá estamos É Verdade Sim Mais uma vez Valeu mesmo Adorei conhecer vocês dois E Para quem Para quem não conhece A banda ainda Quer conhecer o trabalho De vocês Redes sociais Onde vocês estão Plataformas Não precisa falar O endereço de vocês Mas Plataforma Cara Vamos lá Vai Começa aí Instagram Vital Brasil Banda Instagram Vital Brasil Banda Brasil com Z Tá bom É Sempre Lembre-se disso Porque a gente pensou Quando o nome da banda Aí Houve discussões No caminho Mas no final Acabou ficando com Z Quando a gente fosse tocar No resto do mundo O Brasil Ia ser mais familiarizado Aham Sim Esse é o único motivo Eu acho que é porque A gente já existia Uma Bota o com S Não Na verdade não existia Vital existia E deve ter Algum Umas duas Três Assim Mas Vital Brasil não Então Tomara que não Com Z só existe essa aqui Com Z Só essa Você aqui O Vital Brasil Coloca dois Z Agora Tá bom O S O S O Z Se vira E dois L no Vital E dois L no Vital E bota um doge No final Dois Dois Porra Tributo Tributo Um episódio Instagram YouTube Também Spotify Normal É tudo Vital Brasil Vocês vão achar A gente Vai ter som Novo Saindo amanhã E muita coisa Novo Legal Chegando por aí Então vou acompanhando E pau no gato Isso aí gente Valeu pessoal Um abraço Até a próxima Deixa eu tirar um print Nosso aqui Da conversa Vamos lá Peraí Peraí Aê Valeu mano Obrigado